Sou verde e branco de coração, sou laçoense e sou campeão. Temos nos craques o melhor futebol, o drible no campo sempre acaba em gol. O nosso time é arte e fé, levanta a torcida, olé! O nosso time é emoção, levanta a cama, leão! Aço, aço! Com muita garra, amor e fibra, curvando nossa camisa. Associação esportiva, sociedade unida. Sou verde e branco de coração, sou laçoense e sou campeão. Temos nos craques o melhor futebol, o drible no campo sempre acaba em gol. O nosso time é arte e fé, levanta a torcida, olé! O nosso time é emoção, levanta a cama, leão! Aço, aço! Com muita garra, amor e fibra, curvando nossa camisa. Associação esportiva, sociedade unida. Sou verde e branco de coração, sou laçoense e sou campeão. Temos nos craques o melhor futebol, o drible no campo sempre acaba em gol. O nosso time é arte e fé, levanta a torcida, olé! O nosso time é emoção, levanta a cama, leão! Aço, aço! Com muita garra, amor e fibra, curvando nossa camisa. Associação esportiva, sociedade unida. Com muita garra, amor e fibra, curvando nossa camisa. Associação esportiva, sociedade unida.